Oi, eu sou a Niki e hoje vou demonstrar pra você como fazer essa decoração de rena natalina em macramê. Já inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada. Agora, mãos à obra! Vou deixar a lista de todos os materiais aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar com a argola e a linha bege de 80 cm. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Vamos deixar um espaço para colocar as linhas dos galinhos dela. Pegue a linha marrom e meça 15 cm. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Como vamos trabalhar com o nó quadrado, deixaremos as linhas do centro do nó menores, já que trabalharemos somente com as linhas de fora. Legenda Adriana Zanotto Aqui você pode usar essas próprias linhas para pendurar na árvore, é só dar um nó simples na ponta. Eu vou fazer diferente aqui no meu. Eu fiz um nó simples bem pertinho da argola, cortei as sobras das linhas e escondi as pontinhas. Música 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 Vamos dividir essa linha em duas, para fazer a segunda parte dos galinhas. Faremos o nó quadrado aqui também. Música 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 Pronto, agora faça do outro lado igual a que acabamos de fazer. Música Música Agora vamos colar o nariz e o lacinho, você pode usar também outros tipos de decoração. Música Música Música